Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. Consoles antigos e novos e acessórios é na Forastero Games. E personaliza o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje galera, eu trago aqui algumas informações de gamer, inclusive jogo grato, vocês gostam pra caramba. E a outra é a Black Friday do Playstation 4, exatamente. Muitos acharam que não ia ter no Brasil. E sim, vai rolar. Inclusive eu fiquei surpreendido com os preços. Até que tá bacana, tá bacana. Vou mostrar pra vocês, mas antes, clica embaixo no gostei. Isso ajuda pra caramba o canal, não esquece. Ainda mais que o YouTube tá muito bugado agora. Então clica no gostei. E se inscreve pra não perder nenhum vídeo. E é o seguinte galera, a Sony divulgou que pro Brasil sim vai ter a Black Friday. Inclusive vai começar a partir do dia 27. Hoje é dia 25, então dia 27 até o dia 2 de dezembro. Nas lojas oficiais, o PS4 vai estar com um preço bem razoável. Em média de 500 conto de desconto. E são bundles, tá? Bundles mesmo. Não é só o console não. Se liga só. Vou falar por cima pra vocês verem o preço. PS4, Mega Pack com sistema 1TB. PS4 Slim com 1TB. Com GTA V. Orange Zero Dawn. Complete Edition ainda. Days Gone. O voucher do Fortnite. Uma assinatura de 3 meses. Essa aqui, na minha opinião, é a melhor. R$ 1.800. Loja oficial, pra vocês terem uma ideia. Normalmente o preço é R$ 2.400. E agora vai estar a R$ 1.800. A partir do dia 27. Outro pack é do PS4 com 1TB de HD. Com Coffee Dutch Modern Art Fair. O último que saiu agora. O God of War. O Uncharted The Nathan Drake Collections. Que vem todos. Por R$ 1.800 também. Normalmente ele custa R$ 2.400 também. Outro pack é com o PS4 com 1TB. Com o jogo Hatch Atting Clank. O Crash Bandicoot Non-Cene Trilogy. O Sparrow. Que é aquele jogo daquele dragãozinho. O Voucher do Fortnite. E uma assinatura de 3 meses de PSN Plus. Por R$ 1.800 também. Custa R$ 2.400. Preço normal. Outro pack é com FIFA 20. 1TB de HD. Voucher com FIFA 20. É Ultimate Team. Por R$ 1.800. Esse aqui tá bem básico. E cara, esse aqui eu acho que já não compensa. O que mais compensa é os outros que eu falei. E por último. O Playstation VR. Mega Pack também. Com headset Playstation VR. Mais o Astro Boot. Que é um jogo. E... Astro Boot. Outro jogo aqui que eu não sei o nome. Sei lá. É. Moss. Esse jogo aí eu já... Acho que eu já ouviu falar. R$ 1.500. Custa R$ 2.600. Esse aqui tá um desconto bom. Pra quem queria comprar o Oculus VR. Tá com preço bem bacana. Ainda vem com headset. Ainda vem com jogo ainda. Tá ligado? Então, mano. A Black Friday no Brasil do Playstation 4 é essa. Oficial, tá? Ou seja. Vamos analisar. Aqui na minha cidade mesmo. A última vez que eu vi o preço do Playstation 4. Ele tava custando R$ 1.600. Versão normal. Sem nada. R$ 1.600. Isso não é em lojas oficiais. Lojas que os caras compram Paraguai. E é sem imposto e tal. R$ 1.600. Tá custando nas oficiais por R$ 1.800. R$ 200 a mais. Só que vem um monte de jogo. E ainda vem plus. Então, assim, cara. Compensa. Eu vou ser sincero pra vocês. O preço não tá lá aquelas coisas assim. Mas tá acessível. Pra quem tá com interesse de comprar um Playstation 4. A hora de comprar é agora. Está bem barato. Né? Então, se for comprar, aproveitem. Esse jogo aí já é pro pessoal do PC. É o jogo Death Garden. Está disponível aí na Steam. Esse jogo chegou ao fim. Ao fim, eu falo assim. Segundo o desenvolvedor, o jogo agora, quando o ano acabar. Ele vai ser desligado totalmente do servidor. Então, ela decidiu colocar o jogo de agora até lá. Totalmente free to play. Pra todo mundo baixar de graça na faixa. Porque também, segundo ela, o jogo praticamente morreu. Mas ninguém tá jogando o jogo. Então, eles decidiram liberar o jogo de graça pra todo mundo. Esse game aí é um jogo de sobrevivência multiplayer local. Né? Pra quem curte, é uma boa, tá? O link está aqui embaixo, na descrição. E esses são os jogos, galera. Muito obrigado por me assistir. Comenta aí embaixo. Me segue no Twitter, no Instagram. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui.